Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma super promoção aí da Nintendo Calma que ainda não tá de graça, a gente sabe que de graça é mais gostoso, né? Muita gente aqui do canal vai concordar com isso, vai até preferir Mas, pra você aí que gosta de comprar um jogo, sempre quer ter pelo menos acessar o modo online dos jogos A gente sabe que o conteúdo aqui do canal, que a gente explica, não permite jogar nada online Mas, se você tem o Nintendo Switch ali liberado pra poder comprar os jogos no modo original Tá aqui a promoção perfeita pra você adquirir aquele jogo que você sempre quis ter pra poder jogar o modo online Bom, a Nintendo começou com uma promoção ontem lá no site deles, que é essa super mega promoção que tá aparecendo aqui pra vocês Válida até 6 do 7 às 11h59 da noite aqui do Brasil, tá? Então ela aplicou alguns descontos em cima de alguns jogos Os jogos dela tá indo pelo menos até 30% de desconto E outras plataformas, pode ser que seja menos, como pode ser que seja mais Então, bora começar esse vídeo aqui pra vir te explicar certinho como é que faz E eu vou mostrar pra vocês um possível desconto extra, além desses 30% da Nintendo Então, bora lá começar! Se você curte o nosso trabalho aqui do YouTube, vê todos os vídeos que a gente sempre tá postando e são úteis pra você Te agrega de alguma maneira Considere se tornar um membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo desse vídeo Ou aqui na página inicial do canal YouTube Você clica aqui, escolhe um dos planos que você quer apoiar a gente aqui E vai ajudar pra caramba aqui o canal e a gente continuar produzindo vídeo aqui pra vocês, tá? Então a gente tem planos a partir de 4,99 pra você dar aquela força E se você quiser apoiar pra caramba ali, você tem plano de 19 e 7,99 E assim você sempre vai tá ajudando o canal e fazer com que a gente continue trazendo vídeo aqui no canal Então, bora continuar esse vídeo! Bom, antes da gente dar continuidade, já vai deixar o seu like aí Se inscrevendo no canal, eu sou novo por aqui E ativando o sininho de notificações pro YouTube te avisar Quando a gente trouxer vídeo novo aqui no canal E claro, segue a gente nas nossas redes sociais também Então bora lá! Seguinte, esse site que vocês estão vendo aqui da Nintendo Já vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado pra facilitar o acesso, tá? Mas basicamente é dentro do site da própria Nintendo Que vocês podem tá vendo aqui Vocês vão ver pelo link também que tá bem objetivo Então aqui a gente vai ter todas as promoções dessa super mega promoção da Nintendo, né? Que vai até dia 6 ou 7 E a gente pode ver aqui os descontos aplicados A gente tem como filtrar, eu acho que dá pra filtrar certinho E a gente tem aqui, ó, Mario Odyssey 30%, aí jogos da Ubisoft com 25%, Star Wars 25%, Mario Maker com 30%, Skyrim com 50% E assim vai, ó, os descontos são progressivos, tá? Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos Ó, Monster Hunter Rise tá com 49% de desconto, tá? E a gente tem esses descontos aí dos jogos Aí você vê se tem algum que te interessa E você simplesmente pode tá comprando aqui no próprio site da Nintendo Basta você se logar com a sua conta Vem com o seu usuário Você vai ter que cadastrar seu cartão e fazer a compra Mas pra que que a gente vai pagar à vista? E sendo que a gente pode parcelar e de repente até conseguir um desconto Pra isso a gente vai acessar esse site aqui agora, ó Bom, você vai acessar esse site aqui O link também tá junto ali no comentário fixado Que é o site da nuvem diretamente na promoção da Nintendo Ou seja, essa promoção que vocês acabaram de ver ali do site da Nintendo Também chegou na nuvem Exatamente com os mesmos descontos e os mesmos preços E claro, a gente tem um cupom limitado provavelmente pela nuvem Pra você conseguir um desconto extra em cima de cada jogo Ou seja, você não vai pagar o valor que tá no site da Nintendo Você vai pagar menos e ainda vai parcelar em 4x sem juros Ótimo, né? Quer coisa melhor que isso? Então beleza, você acessou aqui Você vai ter alguns títulos, tá? Não são todos os títulos que a gente viu lá São somente os exclusivos de Nintendo Switch Os multiplataformas não se aplicam nessa promoção da nuvem Então a gente tem Donkey Kong Country O Tropical Freeze A gente tem o Paper Mario Super Mario Maker 2 Mario Odyssey Bravely Default 2 Octopath Traveler Pikmin 3 E o Legend of Zelda Link's Awakening Então, se algum desses jogos aqui faz parte do que você quer pegar Quer adquirir Agora é o momento exato Se esses jogos aqui são nenhum que você quer Mas você quer algum do site Infelizmente você vai ter que pagar a vista lá Pra pegar o desconto Ou faz de outro método aí Caso você tenha o Nintendo Switch desbloqueado Aí vai de cada um, né? Tô ensinando aqui um método pra gente economizar A gente sabe que jogos da Nintendo Normalmente não costumam cair o valor Então é bem difícil você conseguir pegar um jogo usado No valor em conta Ou até mesmo digital Não cai Então quando aparece uma promoção É um puta esquema Pra você conseguir aquele desconto maroto Pra pegar um jogo Porque é a oportunidade perfeita Jogo de Nintendo Switch Incrivelmente não cai valor É incrível Parece que é um investimento Você compra um jogo hoje Daqui um ano, dois anos Você vende o jogo pelo exatamente o mesmo valor que você pagou Ou até mais É incrível Sobe o dólar O jogo sobe junto Então vamos lá Supondo que você queira um Super Mario Maker 2 Você vai entrar no site da Nubem Vai se logar Se você não tiver cadastro Se você tiver cadastro já Vem aqui Eu tô logado já na minha conta Se você não tiver Cria a sua conta na Nubem lá Cadastra bonitinho Cadastra seu cartão Tudo Acesse o link de novo Vem aqui na promoção da Nintendo Vem no jogo E adiciona ele ao seu carrinho Simplesmente você vai vir aqui E clicar pra adicionar o carrinho Cliquei Ele apareceu no carrinho Então Você vem agora aqui E finaliza a compra Depois que você se logou Pra gente aplicar o cupom de desconto Como eu disse Pode ser que esse cupom não funcione Porque deve ser um cupom limitado Então se você aproveitar E funcionar o cupom Beleza Você vai conseguir mais desconto Ainda do que os 30% Já oferecidos Como promoção pela Nintendo Então vamos lá Você vai vir aqui Em meus pedidos Na verdade não Você vem aqui no carrinho E finalizar compra Aí aqui vai aparecer os dois itens O Mario Maker e o outro Eu vou remover o Paper Mario Pra mostrar pra vocês E agora vem o esquema Vocês vão digitar este cupom Que tá aparecendo na tela Pra vocês E torcer pra esse cupom Ainda tá valendo Então vocês vêm aqui E coloca assim Num Tendo Tá vendo? Num tendo E vai clicar em aplicar E pronto Além do jogo Tá com 30% de desconto Saindo de 300 reais Pra 209 E 29 Você ainda vai ter um desconto Por causa do cupom De mais 20 reais E 93 centavos Totalizando 188 reais E 36 centavos Este valor Esquece que você não vai achar O Mario Maker Em lugar nenhum Nem se você procurar Usado Você vai conseguir A mídia física Nesse valor E digital Com esse valor Na promoção da Nintendo Não vai chegar No máximo Você conseguir pegar Esse valor de 209 Uma promoção Com mais de 30% Da Nintendo É muito difícil A Nintendo é assim Ela dá tchau Desse jeito Assim pra gente Ela não abre a mão Pra nada Então tá aqui O desconto Economizando aqui E eu ainda Detalhe Eu ainda tenho os pontos Que eu comprei Dos cartões Que eu comprei Da PSN E eu ainda posso usar E aplicar aqui Se você ainda tiver Você vem aqui E coloca aqui Usar Já vai dar um desconto Ainda de mais 8 reais Em cima Do que eu tinha Ou seja O jogo ainda Pra mim sairia 180 reais Pra mim estar comprando O Mario Maker 2 E poder jogar as telas Online E tudo mais Pra gente é interessante Pra fazer live E etc e tal Mas aí Aí beleza Você aplicou o cupom Funcionou o cupom Aplicou suas moedas Caso você tenha os drops ali Que essas moedas Você ganha sempre Que você compra um jogo Ah Detalhe Presta atenção Eu apliquei as moedas Agora que eu tinha Eu apliquei o cupom De desconto E eu ainda Vou ganhar 450 moedas Se eu comprar Esse jogo Ou seja Eu ainda Tô pagando menos Porque essas moedas São resgatadas Depois e aplicadas Ou seja Esses 450 Vai ganhar 4 reais e 50 De desconto Na próxima compra Então olha Esquema da nuvem Que top Né Aí agora Pra parcelar Você tem que escolher Aqui ó Você vai ter a opção De cartão de crédito Que você parcela Até 3 vezes sem juros Ou mais parcelas Até 12 Ou você vem nessa opção Do Paypal Que tem aqui Aí pra parcelar Em 4 vezes sem juros Você paga pelo Paypal Aí você precisa Ter uma conta do Paypal Tem um cartão cadastrado E verificado lá É bem simples Se você tiver com dúvida Deve ter um monte De vídeo aqui na internet Que explica mais ou menos Como funciona Mas é literalmente Entrar no Paypal Se cadastrar Cadastrar seu cartão Eles vão pedir pra verificar Eles vão gerar uma cobrança ali De um valor aleatório No seu cartão Aí você tem que verificar Na sua fatura E falar ó O valor foi X Que foi debitado Com isso eles verificam o cartão E você já consegue fazer a compra Mas eu vou mostrar pra vocês Até um certo ponto aqui Porque eu não vou comprar o jogo Pra vocês entenderem Como é que funciona Então basicamente é assim ó Vai Vamos supor que eu quero comprar Em 4 vezes pelo Paypal Eu clico no Paypal Ele vai me direcionar Pro Paypal Assim que eu clicar Em finalizar pedido Aí ele vai pedir Pra você fazer login Se você não tiver logado Se você não tiver conta Você vai ter que criar Nesse caso O que ele vai fazer No meu caso Como a minha conta tá logada Ele pediu pra mim Verificar o código Segurança Que vai enviado Pro meu celular Aí eu venho Vou abrir aqui E vou digitar o código Calma que ainda não vai comprar Porque a gente nem escolheu O meio de pagamento Então beleza Carregou as informações aqui Carregou qual o meu cartão Qual que é o valor Que eu vou pagar Aí eu venho aqui Nessa opção de pagar parcelado Ver opções E ele vai ter aqui Pra mim 4 vezes sem juros O total do valor Que é exatamente O que a gente acabou de ver Aí você vem aqui Escolhe a quantidade de vezes Aperta Aí sim Você vai clicar Em continuar Pra ele finalizar a compra Aí com isso O jogo vai ser debitado Ali no seu cartão Normalmente De boa E você vai ter o jogo Pra você tá comprando Numa boa Ok? Bom uma vez que você fez A compra pelo Paypal Deu certo Ou comprou Pro cartão de peste Você pode verificar Aqui nos meus pedidos Caso já tenha Deputado o seu cartão Ou ainda não Verifica Vem aqui em meus pedidos No seu usuário E verifica como é que tá o status Então vocês podem ver aqui Que no meu caso Tá aqui ó Eu comprei os cartões da PSN No dia X lá Acho que 13 do 6 Então tava aqui Ele fica assim Status Aguardando o pagamento E depois ele libera pra você E já te dá as moedinhas Pra você poder tá resgatando No caso do Mario Maker Aqui ficou Aguardando o pagamento E em seguida tá cancelado Porque eu não fiz a compra Mas eu vou mostrar pra vocês Caso tivesse comprado Por exemplo Vocês viriam aqui No usuário de vocês Viriam aqui em meus games E ele estaria aqui pra vocês Do mesmo jeito Que tá o Dragon Ball Aqui embaixo ó Tá vendo Você clicaria Simplesmente nesse Izinho aqui Ele carregaria pra você O código de resgate Esse código já foi utilizado Há muito tempo tá Então não adianta se tentar Desde 2020 Foi utilizado isso aqui Então você viria aqui Copiaria o código E iria lá no Switch Melhor Eu vou mostrar pra vocês No Switch onde vocês Resgatam o código Claro que eu não tenho o código Mas eu mostro Então você vem aqui Anota esse código aqui E agora vamos lá pro Switch Bom aqui no Switch Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão acessar a shop Vai se logar com a sua conta ali Se pedir pra colocar senha E essa vai ser a cara inicial Tanto que aquela promoção Que a gente acabou de ver Tá aqui já De destaque tá Detalhe ó Já aproveita aí Se você não pegou Pega o Fall Guys Que tá de graça aí A temporada 1 E tá bem divertido de jogar Tá bom Então vamos lá A gente tem aqui Então a gente vai vir Nessas abas laterais E vai vir aqui Nessa opção de inserir código Vai clicar aqui Aí sim Você vai pegar aquele código Lá que você pegou Lá no site Onde você comprou Quando liberar Vai digitar o código aqui Ele vai aparecer pra você Confirmar o jogo E pronto Você resgata o jogo E faz o download Do jogo que você comprou ali Com esse descontão Aí a mais Beleza? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo E não deixou o like ainda Deixe seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se for novo por aqui E ativa o sino de notificações Pro YouTube te avisar Quando eu trouxer vídeo novo Aqui no canal É isso aí Eu vou ficando por aqui Muito obrigado aos nossos membros Que estão apoiando nosso canal aqui embaixo Valeu, falou E até mais Fui!